A luz é perfeita, ao nascer e ao pôr do sol Essa é a hora mágica, nosso amor não tem segredo Vamos amar sem medo Essa é a hora mágica, nosso amor não tem segredo Vamos amar sem medo Tudo é suave e brilhante quando estou com você Vamos brindar a esse amor Que nasceu e cresceu, enfim floresceu Com o tempo Que nasceu e cresceu, enfim floresceu